O software vai facilitar o uso de computadores por pessoas com deficiência. A ideia é tornar o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. Reginaldo não desgruda os olhos do computador. O jovem tem transtorno do espectro do autismo e encontrou um aplicativo que ajuda a desenvolver as habilidades dele e outros amigos que também tem o transtorno. É uma forma bem legal para criança que tem problemas e dificuldades de desenvolver, de se comunicar. E através desses jogos ela consegue ter um meio bem legal de comunicação. Essa é apenas uma das soluções do Guarulhos. O sistema operacional é uma ferramenta pública, livre e gratuita, desenvolvida pela Prefeitura de Guarulhos. A ideia surgiu em 2010 com uma ideia de reduzir o custo da área de tecnologia, principalmente a redução de custos em software. E a ideia do Guarulhos foi desenvolver internamente e a gente conseguiu reduzir um custo elevado na contratação de software. Além do acesso aos aplicativos tradicionais, o software Guarulhos também promove a inclusão de pessoas com deficiência, tetraplégicos e portadores do transtorno do espectro do autismo. Um dos aplicativos disponíveis no Guarulhos é o Eviacã, que permite que tetraplégicos possam utilizar o computador apenas com o movimento da cabeça. É possível executar uma série de comandos, como navegar na internet, fazer planilhas ou abrir pastas no computador. São soluções de tecnologia que tornam o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. São mais de 14 mil acessos mensais só nos telecentros comunitários da cidade. E o software também promove economia na administração pública. O município de Guarulhos economiza em média 1 milhão e 200 mil reais por ano com a aplicação do Guarulhos. Então você vê que é um recurso que ao invés de ir para outro lugar, está indo hoje exatamente para fazer com que a gente possa popularizar cada vez mais o sistema Guarulhos e possibilitando que qualquer cidadão da nossa cidade possa ter acesso a essa ferramenta tão importante. O Guarulhos e outros 66 programas estão disponíveis no portal do software público brasileiro. O portal já conta com mais de 170 mil usuários e 500 prestadores de serviço. Qualquer pessoa ou entidade pública ou privada pode se cadastrar no site e utilizar os recursos disponíveis. O projeto 4CMBR faz parte do portal e busca integrar soluções de informática entre os municípios brasileiros. A gente desenvolveu um ambiente, um repositório de softwares que podem ser compartilhados para outros órgãos da administração pública, outras empresas e inclusive a própria sociedade também brasileira.